Música É uma desconhecida, sou uma militante CNRT IDA e a região administrativa especial do Iku Sambeno. Uma NB é uma desconhecida, localiza e a sub-região Nitebe, Raioa. Porta-voz Pantel e Superintendente Sefi Armando Monteiro Hateten, caso o incêndio não aconteça e a sub-região Nitebe, Raioa, Pantel se identifica suspeito ruma. Também falta o acontecimento do acesso público, mas caso não submetê-lo para o processo de investigação. O caso de Ida, Nitebe, NB aguarda-se a investigação dela. A finalidade de essa investigação, Ida, não é que está bem lá. A finalidade de essa investigação, Ida, não é que está bem lá. A finalidade de essa investigação, Ida, não é que está bem lá. A finalidade de essa investigação, Ida, não é que está bem lá.